Tem uma ideia muito legal que é uma mulher virtual, que é feita de linhas de luz, que ela aparece como um vulto de vez em quando e o Naldo não percebe isso. Aí no final acontece uma coisa bem legal que a gente não pode contar. Eu sou o diretor desse clipe, o meu trabalho em geral eu venho direcionando, então são pessoas que eu venho conhecendo, é bacana ter a amizade de pessoas que vem coproduzindo comigo hoje, que é o Fábio e o Thiago da Hitmix, mas eu venho sempre na direção e à frente das minhas coisas porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. O Naldo escolheu e falou, eu quero gravar esse novo clipe em São Paulo, foi muito bacana essa proposta. Nós temos três locações diferentes, essa é a primeira. E vocês vão conferir muita computação gráfica, muitas coisas que hoje se usa muito em cinema. O Naldo falou, tem que aplicar isso no meu clipe. Então, na rua foi essa coisa do Rolls Royce, que é um carro mega, né, que a gente achou bacana de fazer também. Eu usei uma Ferrari no Exagerado, usei uma Lamborghini no Se Joga e agora nesse eu tô usando o Rolls Royce e no próximo talvez eu use um Jato, sei lá. E eu curto essa onda, cara, eu acho que é bacana. Aqui no Brasil eu tenho certo cuidado que tem pessoas que acham que às vezes é meio ostentação, mas não é uma brincadeira, é produção, sabe? Como eu fiz um monte de chocolate, de camiseta, de bermuda na praia, ou posso fazer uma outra manhã sem camisa, de chinelo ou descalço. Isso é uma questão artística, eu não vejo isso como eu tô retratando ali o que eu sou de fato. Na verdade é um trabalho artístico, onde eu gosto de viajar.